Pessoal, e olha só agora o pedido da Alessandre de Santa Catarina. Ela comprou esses produtos da Faber Castell. Essa caneta aqui é Extreme Fine, que tem a escrita fina e é super macia. Ela é retrátil e 07, cor azul. Ela pediu esses dois marca-textos em tons pastéis. Esse daqui é o Text in Line, na cor rosa. Ele tem o formato ergonômico. Ponta chanfrada. Esse é o Griff Pen, também tem os pastéis verdes. Também tem a ponta chanfrada. Formato triangular, que é a auxilia pra escrever, né? Traz um conforto melhor pra escrita. E ela pediu essa caneta Fine Pen. Que é essa caneta que tem essa ponta super fininha, olha só. Essa daqui é na cor azul Night Sky Blue. Ponta 04. Ela comprou também esse corretivo aqui, em formato de caneta, com ponta metálica da BRW. E uma ficha colorida 4x6 da Anali, com a variação pontilhada. Alessandra, espero que você goste dos seus produtos. Muito obrigada. E aí E aí